Olá pessoal, e aí com vocês, tudo bem? Espero que sim, hein? Compartilhe, se inscreva, me ajude o meu canal a crescer e eu conto com vocês, hein? Assista meu vídeo do início ao final. Hoje é para mostrar para vocês, gente, a minha coleção de pedra que eu amo, eu amo. Diga-se, uma coisa que eu gosto de ganhar de presente é uma pedra, por incrível que pareça, viu gente? Olha só essa pedra aqui, essa aqui é calcita, ela é usada para fabricação de joia. Essa aqui é meu xodózinho, como diz, eu amo essa pedra, eu tenho maior cuidado com ela, porque ela é linda. Outra, olha só essa daqui, é um apelido de rainha do norte, olha só. Tanto desse lado, como desse daqui, olha, está vendo? Olha só que coisa mais linda. Isso não foi desenhado não, viu? Parece com desenhos bulpestres, né? Está parecido, né? Mas daqui parece que foi fixado na pedra e durante os anos permaneceu dessa forma. É outro que eu amo. Outra, que é a ametista. Com essa ametista que eles fazem, eles fabricam um anel. Outra que eu acho linda, gente, é do carvão. É a pedra que extrai o carvão, olha só, é tudo pretinho, olha. É linda. E aqui é o cobre, onde eles retiram o cobre. Está tudo misturado aqui, olha. Assim são minhas pedrinhas que eu tenho. Gosto muito de minhas pedrinhas que eu tenho guardado e eu trouxe aqui. Para mostrar para vocês, vai do outro lado. Está certo assim? E continue aqui, hein? Olhando que eu vou mostrar. Está bom? Tchau. 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 Tchau.